E no Vale do Aço, no Vale do Aço, outro acidente muito parecido, viu? Dessa vez foi entre um caminhão e uma motocicleta. Governador Valadares foi um carro de passeio e uma motocicleta. No Vale do Aço foi um caminhão e uma motocicleta. Um homem de 27 anos, o piloto, ficou ferido. Ao vivo a gente conversa com a repórter Alessandra Garcia, que tem outros detalhes também desse acidente, Alessandra. Acidente impressionante aqui em Governador Valadares. E esse também que você vai informar onde foi esse caso, Alessandra. Boa noite pra você. Ei, Saulo, boa noite pra você, boa noite pra todos que nos acompanham. Então, Saulo, esse acidente foi registrado na cidade de Coronel Fabriciano, exatamente aí na Avenida Tancredo Neves, no bairro Aparecida do Norte. Conforme as informações da polícia, apesar aí da gravidade dessa situação, dessa ocorrência, o motociclista que tinha 27 anos, ele foi socorrido, estava consciente. Até então, as informações preliminares são de que ele não corria nenhum risco de morrer. Esse homem teve fratura exposta no braço e também escoriações pelo corpo. Foi encaminhado ao Hospital Márcio Cunha. Esse acidente, como eu disse, foi na Avenida Tancredo Neves e foi na tarde de ontem. Informações da polícia são de que esse motociclista, ele seguia sentido a cidade de Ipatinga, quando ele começou ali a fazer um zigue-zague, né, conforme essas informações, cortar ali os veículos que já estavam parados. Esses veículos aguardavam um caminhão fazer uma manobra ali na pista. Esse motociclista, então, seguiu e acabou batendo neste caminhão que fazia a manobra. Essas informações, né, de que o caminhão fazia manobra e de que estava a pista sinalizada e também havia um ajudante lá fazendo essa sinalização, né, junto aos motoristas. Essa informação foi passada à polícia pelo motorista do caminhão. O caso agora, Saulo, está sob a responsabilidade das autoridades. Eu volto com você.